Ei você aí, já sabe mandar uma batida? Não? Então fica aí que hoje o vídeo é especial pra você. Galera, existe uma manobra mais bonita que a batida? Difícil né? Então se liga que hoje a gente vai ensinar como mandar uma boa batida. Bom, antes de mais nada, o que é uma batida? A batida, como o nome já diz, é a manobra que você bate o fundo da prancha contra a crista da onda. Ou seja, você sobe, bate o fundo da prancha contra a crista da onda, fazendo lançar o máximo de água possível. E quanto mais vertical ficar, melhor a manobra. No exemplo, a gente tem uma onda minha de backside. Claro que não foi aquela batida né? Afinal, sou um surfista intermediário, um surfista aí do dia a dia. Mas a batida pode alcançar níveis muito, mas muito, muito sinistros galera. Caraca brother, é disso que eu tô falando mano. Vocês viram essa batida? Essa onda aí do Medina foi lá na praia da Paúba, lá do lado de Maresias. E mano, vocês viram a potência da manobra do cara mano? Ele é, mano, é maluco. O cara tem uma força no surf que é sinistra. Galera, o que é preciso pra executar uma boa batida? O primeiro de tudo, você deve estar com o surf no pé. Ou seja, não adianta você começar a surfar ontem e você quer já mandar uma batida. Uma boa batida, cara, isso não existe. Você tem que pôr o surf no pé. A primeira parte antes da batida é você já tá pegando velocidade. E pra isso a gente já tem um vídeo, eu vou deixar linkado aqui, aqui no izinho. Vai estar o vídeo de como pegar velocidade. Então, quando terminar de assistir aqui, corre lá pra assistir um vídeo de como pegar velocidade. É muito importante e vai ser muito bom pra você. Agora, o primeiro passo pra executar uma boa batida, agora que você já pega a velocidade, é você saber o time certo da onda. O time certo de você mandar a manobra na onda. Pra ter sucesso na batida, é necessário que a onda tenha forças pra te lançar de volta pra ela. Ou seja, não adianta você mandar uma batida numa onda gorda, cheia. Você vai mandar a batida e você vai ficar ali e já era. Vai ficar pra trás da onda. Repare que eu faço o bottom já mirando a parte que eu quero atingir com a prancha. Nesse momento, as minhas duas pernas se encontram flexionadas. Quando subimos pro leap da onda, o movimento que a gente faz é de pressionar um pouco a rabeta da prancha pra que o bico levante e passe um pouco a crista da onda. Esse movimento é mais ou menos quando a gente aperta o tail do skate pra encaixar na rampa. Se ligou? Quando ele tava chegando no coping, ele pisou no tail e o nose deu aquela levantadinha pra ele encaixar. A mesma coisa acontece no surf. Ah, e só pra constar, esse vídeo aí eu peguei do canal sobre skate, que é um canal aí muito foda, que muitas vezes já servei de inspiração aqui pro Surf Dicas. É o canal do Guilherme Abbie, entra lá muito top. Bom, voltando, quando a gente tá chegando no leap da onda, a gente tem que dar uma levantadinha no bico da prancha pra que o bico não enterre na onda. Agora que a gente já passou o leap da onda, chegou a hora da batida, que é a parte que a gente vai pressionar a prancha contra a onda, que vai dar essa sensação de batida, a parte que vai espirrar água e tudo mais. Muitas vezes a própria força da onda já faz essa pressão, essa batida. Então não precisa nem do surfista vir e bater. A própria onda, a própria força da onda já faz isso. É claro que no começo a gente não vai mandar uma puta batida, como a gente viu do Medina, mas isso tudo é questão de treino, questão de prática. Bom, agora que a gente já executou o movimento, a gente tem que voltar pra base da onda. E esse movimento, ele acontece meio que naturalmente, já que só o fato da gente ter mandado a batida numa parte mais forte da onda, a própria onda já vai lançar a gente pra base da onda. É só uma questão de equilíbrio pra que a gente volte. Da mesma forma que a gente viu no vídeo da rasgada, se você não viu o vídeo da rasgada, eu vou deixar linkado aqui também no vizinho. O flexionamento das pernas, ele é essencial pra que a gente execute as manobras com perfeição. Então você tem que sempre trabalhar com o flexionamento das pernas. É ele que vai nos proporcionar equilíbrio pra gente executar essas manobras. Galera, treine esse movimento constantemente e vai mandando aí pra gente que a gente gosta de ver o resultado aí das nossas dicas, galera. É isso aí, a gente vai ficando por aqui. Não se esquece, galera, se inscreve no canal, se você não é inscrito ainda, é rapidinho, você perde um segundo. É só clicar no botãozinho vermelho, inscrever-se e pronto. Entre as nossas outras redes sociais também, que é bem show de bola, a gente tá postando muita novidade no snap, no insta. A gente vai deixar as redes na descrição, vai bem fácil pra você. Galera, só rapidão pra finalizar aqui. Muita gente tava perguntando das sopas da Reis. A Reis viu essa parada, achou bem legal. E o que acontece? Os caras mandaram cupom de desconto pra galera do Surf Dicas. Então, todo mundo do Surf Dicas, se quiser comprar uma camisa daora lá na Reis, um bonézão, é só chegar lá que tem 10% de desconto em qualquer compra. Isso aí, 10% de desconto. E pra conseguir o desconto é muito fácil. É só na hora da compra você colocar cupom de desconto e escrever SURFDICAS10. Surf Dicas, tudo junto, 10% de desconto. E pronto, agora é só você fazer a compra, tudo que você quiser, com 10% de desconto. Valeu galera da Reis, muito obrigado, meu. Isso daí, show de bola, um puto apoio. E um puto apoio pra galera também, tá comprando as roupas com incentivo. Às vezes é um frete caro que você deixa de pagar, já ajuda pra caramba. Bom galera, a gente vai ficando por aqui. Obrigado por assistir mais uma vez. Aloha e boas ondas! Legendas por TIAGO ANDERSON